Fala galera, Deus aqui! Bom, dessa vez, nesse primeiro gameplay que é a abertura do canal, eu vou trazer um gameplay de Ability Draft Que não era pra ser Ability Draft, era pra ser um gameplay normal Só que eu acho que os deuses do Dota se conspiraram contra nós e nos botaram num Ability Draft E... né? Então a gente tentou fazer o melhor de nós e jogar o melhor que a gente podia Então, se vocês gostarem, compartilhem, deem likes e... É isso aí, como sempre, Deus aqui E até a próxima... Tá, vamos fazer o Madre Lane just aí pra ganhar o FB, vai? Eu vou mid, cara Eu vou offlane, eu tô com medo Eu não sei nem quem tem que pegar, eu não sei nem jogar mais esse jogo Tá, com quem que eu vou, velho? Vem, vem top com a gente, vem top com a gente, vai todo mundo pode top Que que é isso aqui, velho? É um Egídio, cara Olha esse Egídio, cara Que porra é essa? Vamo lá, cara Cara, será que alguém sabe que não é um Egídio? Que que tá acontecendo? Tem um cara voando aqui, velho Ele vai morrer Acho que o Valsônico morreu Olha o Valsônico morreu Alguém desse tá dead, cara É nosso Kevin Por que que a gente ta sem música velho? Que música? Ta sem música O bot is dead cara Eu tenho 4.5 segundos de disable A gente vai no clinkas Eu to na M2 Ah você não ta na M2 Ah o Patrick pode começar Que tem um stand direto Não, bora Puta que pariu Ta errado O cara nem viu o que chegou a ver O cara nem viu o que chegou a ver O cara nem viu o que chegou a ver Sabe as parades né Kof O cara nem é o menos Ele 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 precisou de 3 botas de mana aqui Eu vou Gancar o mit Vou pegar o balizilho aqui velho Meu primo o Basile Caralho, só que não tem Pensei que tinha velho O cara não pata com a smoke em mim velho Que que fez isso? O cara gosta de dar uns peido em cara Cê ta bem Com os dois stand? Sim Tô Deixa eu fechar mais Eu tô quase velho É Ainda bem que eu espero né Ainda bem que eu espero né Ainda bem que eu espero né Eu sei, eu sei Foi, 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 foi né Por que que a porra do jogo ta fazendo barulhos Eu soltei mana pra um stand agora Eu também Ou seja A gente tem 2 stand Vou soltar essa Olha ele Aff Cara que Não tem ai ta ligado Lobo Checa É Mas esse jogo ta sensacional né Habilite Draft Parabéns novamente Ops Fui eu cara Aff Fui quem? Acho que eu faço essas coisas Ahahahahah Unique Stamizio Esse top velho O cara fica pra sempre só O cara não consegue velho Ele não consegue Ele simplesmente não consegue Olha só quem apareceu pra me dar um side Por que eu não to com meu Por que o meu Immortal não aparece Ftf Porque tu não merece Não vai no Henrique Não vai no Henrique Mais um mais um mais um Mais um mais um Pra onde? Mais um que cara? Cê ta bem louco O cara tava ali e tinha um empenho ai Tá mas ele ta invisivel Mas ele toma cara Vem cá que tem mana aqui velho Ele toma o que cara? Meus dois stuns são single target Mas o Undyne cara Mas o Undyne deu Undyne não tem stun velho Ele não deu onde veio cara Olha ele Por que eu da pra ver ele? Foda-se Falou Ele ta bugadissimo cara Ai meu Deus Alva bugada Que merda foi essa cara Eu não sei velho Vamos só aceitar né Vem com ovo fazendo hacks Que porra foi essa cara Eu não sei mano Esse cara é o Henrique que não consegue ficar invisivel Ah meu Deus velho Ah meu Deus velho Great meme Olha esse negócio bugadíssimo Que isso, velho? O que que tá acontecendo? Fazer Blink Dagger Por que que eu não tenho música até agora, velho? Por que você tá falando de música, cara? Eu quero ouvir músicas Que música, cara? Do jogo Ah, vocês também Ah, eu não coloco música mesmo? Estunados Oh, eu tô estunado esse cara Eu também Bom, é só estunar, velho Que eu mato Ou não Puta que pariu Eita, virei um Undyne Tá estunado A gente tem dois Undyne, cara Que são balanceados Literalmente, eu tô jogando logo E você é quem? Quem? Quem é você? Olha isso, cara Ele tá invisível Eu sei que não tá invisível Que merda Os Power Rangers Todo mundo tá fazendo muito bem Não me enxerga Não me enxerga Não me enxerga O dia vai ser Oh, 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 time Pum Eu tava esperando chegar o time dele junto pra mim poder ultar, tá ligado? Tô ligado Tô ligado Tá ligado? Nossa, o cara ficou pra se curar, velho Isso é foda O cara invisível que não tá invisível, cara Agora ele fica invisível de verdade Ficou estunado, eu acho Eu acho que ele foi estunado, cara Mais um estunado Mais um estunado Mais um estunado Mais um estunado Por que que você foca em luz, meu lobo? Isso sim, velho Vou... vou brincar lá e vou estunar Vou estunar, cara Vou estunar a escape aqui, ó O cara... o cara realmente veio, mano Ah, esse meme Passei reencarnei isso agora Eu tô morto Tem sim, mano O game da mana, por favor, velho O game da mana, por favor, velho O game da mana, descomou com esse cara Morri pra cara, passa Pra morrer, cara Todos nós Ninguém fez uma Bale aí Eu vou fazer, meu querido Só que eu me esqueci Foi mal Eu achei que a Bale fosse a... a rude, velho Eu falei, velho, ele é um imbecil Eu tava crítica que a Bale era rude, velho Mas eu sabia o que o que eu tava falando Só me confundia as figuras Eu botei uma tumba na jamu sem querer, cara Que pariu Cacete Tumba la catumba, a tumba tá, velho Capitães, tá Bate cês mãos aqui Jesus Vai, dash Oh, Jesus O que é isso? 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 Entendo O que é isso? Pode pôr Não se o que aconteceu, sei lá velho Eu tava atacando em range, porque Eu vou morrer Peguei Peguei-o? Mas ele correu. Muito rápido. E o Zona deu muito rápido. Porra, eu curto o switch totalmente. O Zona não está fazendo muito bem. Alguém podia ter gastado o ultimo mês. Matei. Ai 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 ai. Tô sem mana, velho. Precisa ser seu mid-tower até agora. Ajuda-me com essa mana. Puta. Uh, a vida do cara é um back-over. Presta atenção, velho. Alguém está na rola. É reencarnente, cara. Ah, é verdade. Save-me. Meu Deus, seu idiota. Vou morrer. Vou morrer. É que houve entregando game, cara. Ih, não podemos perder isso aí, velho. Tem que ser o McLeish. Taca, espaço criado aqui, ó. O que a gente vê nesse Rick, velho? É tipo os olhinhos. É o Growl dele. É o Growl. Ele está muito alugado. Por causa do Growl. Growl? Aqueles brinquedos? Que engraçado. Bom stun. Dois bom stun para. Belo smoke e belo stun é belo tudo, cara. Belo tudo é belo. A vida é bela. Dois bom stun. Tá do seu lado. Agora ele saiu, né? Mas ele usou invisível no outro. Isso aí é mentiroso, cara. Tô untado agora. Valeu. Nossa, deveria ter ultado ele antes de matar o Patrick, né, caralho? Não ia fazer diferença, velho. Claro que o Patrick não ia morrer. E assim. Nem desceu, cara. E aí é que você tinha sabido de um tipo de sal pro Vegard. Não, eu sabia. Mas eu achei que não fosse necessário. Eu queria pegar todo mundo. Sabia, velho. Eu faço introdução de herói. Então acho que eu não sei as habilidades, caralho. Porra. Então como você se estunou tentando atirar o stun do Alchemy sem creeps, cara? O Alchemy é um herói muito antigo. O do Alchemy? Se foda em do Alchemy, cara. É porque não tem água. Estuna. Estuna, oh. Estuna Switch. Estuna Switch. Estuna Switch. Caralho Switch. Que? Cooldown, meu querido. Eu estunei o cara de BKB, velho. Eu estunei o cara de BKB. Não, depois que ele matou o Tiny, né? Porque ele estava em cooldown, minha habilidade. Não é instantânea. O cara, que essa BKB, o outro ele faz. Eita, saúde. Já terminei. Cara, eu terminei d'água. Fiz 2 minhas d'água e uma green. Então não tem problema. Então não faz essa merda. Porque, sei lá. Bum! Valsconcio. Olha essas entregadas, velho. Puta que pariu. Valsconcio. 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 Ah, meu Deus. A gente vai assitunar daí, ó. Ah, não consegui, velho. Ai. 3 segundos tem um de novo. 8, 7. Não. F***. Elas deram uma pipe, cara. Eu não vou conseguir comprar essa velha, velho. Velha, velho. Me jurei. Eu tenho que sair. O cara tá sem recarnete, tá sem recarnete. 9 em vez, 2 abaixo Não, não pulou velho, olha aqui as ergas Olha esses boxes, cara 2 e 2 Vai pra pôr no Rochã, cara 2 e 2 Ah! Tá no Rochã, cara Tá no Rochã, velho Ei Elas estão com tudo guardado, cara Uta, uta, lança Seja, seja, seja Help, 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 help Tá que pariu, Tim Morreu Eles estão com a gema agora Tratem de me matar Eu não Não mandei ele Por que que o Kling saiu em mim? Ai velho, o Tiny é um inútil, cara Eu matei o Rick lá uma vez, ele gastou brincadeira Para cima deles, Brasil Para cima, vai lá Meu Estou com medo Aquele top tower Estou fazendo tudo bem Obrigado, Loco Como é vocês, cara? É isso Falta 15, Asa Que eu tava aqui? Você tava bem louco, cara Eu tava bem aqui, cara Olha onde eu morri, ô palhaço Foi, feito Pô, cara, para bem, resolvi dele Amei Acho incrível que a gente ainda não tem veio, cara Temos sim, ô filha da puta Não tô vendo nada Ai, irmão Aqui, ó Puta que barulho agora Não tenho ideia de quão tantos batalhos Errei Rai 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 Que, gente? Alguém está no jogo Não tem que ajudar Eu não acredito que a gente já perdeu, velho Olha só, mec O Flap Que passiva vai ganhar no jogo, velho Precisa de um make lanche, velho Toma essa Vai, Asa Vai, Asa Vem, seu atleta Vem lá O Flap E agora Bele com o Flap Estão vendo Irola Duplanda Nena Inferno Não Bom jogo velho, bom jogo de bosta ai A gente vai jogar um motor Galera Eu joguei Parabéns